Há pessoas que nascem com um desígnio e o do meu próximo convidado é fazer música. Está aqui ao meu lado. Boa noite, Semi, o salmista. Bem-vindo ao Conversas ao Sul. Boa noite, David. Semi, tu fazes uma coisa extraordinária, que é trazer o tema da cristindade, de ser cristão, para um género musical ao qual não estamos muitas das vezes habituados a associar à religião, que é o rap. É uma transição natural, é uma ligação fácil de se fazer? É uma ligação fácil, porque acredito que a música nasce dentro de nós e também porque defendemos uma bandeira como cristãos e a música nasce com o cristão por natureza e é uma transição muito fácil. E é uma boa forma, através da música, se dispersar a fé? É sim, porque há uma união maior com aquilo em que acreditas? Sim, por que não? Porque existem várias ferramentas e a música pode ser uma delas, porque a música tem uma responsabilidade. Existe muita responsabilidade com a música e a música tem poder, porque as palavras têm poder. E nesta quadra natalícia, se calhar, ganha ainda um reforço maior o tipo de temas que tu cantas. Os valores universais estão alinhados com aquilo que tu cantas nas tuas canções ou é necessário cada vez mais canções para despertar a humanidade para os valores humanistas? É sempre necessário mais e mais, mais e mais, até porque muitas das vezes somos seres humanos momentâneos, não é? E é necessário estar sempre a relembrar que existem valores, existem princípios que temos que ter em conta. É o caso deste Mundo Cinzento que vais cantar esta noite, é uma mensagem bastante forte, que é explicar um bocadinho o que está por trás desta canção. Sim, sim, sim. Quando falamos do Mundo Cinzento, o Mundo Cinzento não é um mundo de fora, mas sim um mundo de dentro. Muitas das vezes os nossos lares é quando um pai, quando uma mãe, quando um irmão não compreende-se certas situações, mas isto por causa do sistema, por causa de muita coisa que está envolvida, o background, mas o perdão é essencial, o perdão. A mensagem do perdão é a mensagem da salvação. Sem dúvida, temos que amarmos uns aos outros, não é? Cada vez mais, e em tempos difíceis se calhar temos que olhar ainda mais para essa necessidade, olhar o próximo e perceber em que é que o podemos ajudar. Sei que o teu trabalho a solo está quase a sair, a tua saída triunfal está quase a chegar. Está quase. Já tens data para o lançamento deste álbum? Infelizmente não tenho data, mas está tudo misturado, está tudo gravado, só falta algumas... Alguns pequenos detalhes, não é? Mas 2022 será o ano de certeza. 2022 será o ano de saída triunfal. Muito bem, ficamos à espera, Semi. Convido-te a ir até ao nosso palco, é inteiramente teu, para nos presenteares com a tua música e agradeço de ter estado esta noite aqui no Conversas ao Sul. Muito obrigado.